Queridos amigos e irmãos, li no jornal esta notícia nestes dias. Por 121 votos contra 65, os alunos da escola Ângelo Trevisão em Curitiba aprovaram a permanência de um gato no recinto da escola. Há algum tempo se instalaram na escola e as crianças o adotaram. Não lhe faltava nem carinho nem comida, mas nem todos viam com bons olhos a presença do pequeno animal. Aí surgiu a ideia de um plebiscito. Durante a campanha eleitoral, alguns pesquisaram a biologia dos gatos, as doenças por eles transmitidas e a possibilidade de uma invasão de pulgas. Veterinários participaram dos debates que contaram com a presença também de numerosos pais. Agora terá uma nova eleição que decidirá o nome do gato. Não há dúvida que a participação no poder é um dos grandes anseios de hoje. Ninguém gosta de qualquer tipo de ditadura ou de leis que vêm de cima para baixo. As medidas provisórias, venham de onde vierem, contam com a antipatia generalizada. As melhores soluções quase sempre são as que surgem nas bases. O debate vai purificando a ideia e a solução, na final, na maioria das vezes, é lógica e racional. O mesmo vale para a participação efetiva na organização da sociedade. Participar é uma necessidade hoje. O voto é uma forma especial de participar diretamente das escolhas políticas. Por meio dele, cada pessoa dá a sua própria contribuição à construção do bem comum. Portanto, de modo algum é lícito vendê-lo ou trocá-lo por favores pessoais. O período eleitoral constitui-se em momento propício à participação dos eleitores, de quem se espera consciente atuação no processo decisório sobre aqueles que conduzirão a coisa pública. Mas não basta o voto. Devemos ter a consciência de que, embora o voto constitua um momento privilegiado de participação cidadã numa democracia representativa, está longe de encerrar a responsabilidade cristã. Para além das urnas, deve-se proceder ao rigoroso acompanhamento do trabalho dos eleitos. Devemos também ter consciência que a participação, o debate, a partilha nas decisões, sem dúvida, constitui-se em avanço. Mas a vontade da maioria nem sempre é a melhor. Há valores que não dependem de plebiscito. Mesmo com todas as votações do mundo, o bem e o mal não mudam. Mesmo que todos os deputados e senadores votem a favor do aborto, Deus e a Igreja continuam afirmando não matar. A lei de Deus não está sujeita à opinião pública. O monitoramento dos poderes políticos deve se pautar pela defesa obstinada dos valores éticos, pelo combate incessante à corrupção, pela luta contra a violência em suas diversas manifestações, a violência doméstica, os excessos das forças policiais, o narcotráfico, o tráfico de pessoas e de armas. Toda ação que, de qualquer maneira, atente contra a liberdade e negligencie o bem comum. Para além das ações de monitoramento dos poderes públicos, o combate à corrupção implica a defesa dos valores éticos, da inviolabilidade da vida humana, da promoção e resgate da unidade e estabilidade da família, do direito dos pais a educar seus filhos de acordo com suas convicções, da justiça e da paz, da democracia e do bem comum. O combate à corrupção deve permear toda e qualquer ação cotidiana na vida familiar, no mundo do trabalho, nas práticas religiosas. Combater a corrupção significa enfrentar até mesmo os pequenos atos cometidos no cotidiano, os quais, não obstante a sua aparente insignificância, acabam por corroer relações sociais. Contudo, é indispensável também combater a corrupção sistemática e endêmica, invisível e refinada, presente em práticas políticas e no mundo daqueles que exercem o poder econômico, que causa desigualdades entre países e aumenta os custos de uma nação. Nas práticas sociais cotidianas, a corrupção tende a se tornar invisível. No dia a dia, não é comum que atitudes como a busca de apadrinhamento, a defesa de interesses particularistas no campo econômico e a obtenção de favorecimentos no campo social sejam nomeadas como atos corruptos. Esses atos supostamente menores não são nem pequenos nem irrelevantes. Eles acabam por cristalizar-se em atitudes que invadem as entranhas de uma cultura e que a contaminam em todo o seu sistema, gerando a impunidade, a falta de isonomia, a privatização dos bens públicos. Este fenômeno da corrupção está presente em vários momentos da vida social. São desvios que permeiam o cotidiano, em sociedade, e que contaminam a máquina pública. Se é verdade que se difundiu um sentimento de desconfiança, é igualmente importante reafirmar que os últimos meses têm reascendido a esperança. Afinal, o reconhecimento das dificuldades e impasses representam, na mesma medida, oportunidades de intervenção e mudanças. Há uma demanda por mais espaços de participação e por maior controle popular sobre os espaços republicanos de poder. E para responder a esse desejo de participação que tem emergido, novas estruturas devem ser pensadas. Eu quero só dizer que o momento do voto não esgota a possibilidade de ação do cidadão. A democracia que se deseja construir supõe a conquista de ambientes nos quais o povo, em toda a sua diversidade, possa exercer plenamente sua natureza política. E o cristão deve ocupar todo e qualquer lugar que lhe permita, pautado por sua fé e sua esperança, contribuir para a construção de uma outra política, prática política, firmada nos valores éticos e de promoção e defesa da vida. Bom trabalho para todos. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.